É, economias em bom português. Vamos chegar! Pessoal, hoje eu quero falar pra vocês um teorema muito importante de economia. Eu até parei o carro aqui no meio da estrada pra falar sobre isso. E a motivação é uma pergunta que veio, um comentário que veio de um dos nossos seguidores a respeito de um texto nosso dizendo que a gente tinha se equivocado porque, na verdade, o FGTS não é pago do salário do consumidor, é a empresa que deposita o FGTS, então, na verdade, estaria errado falar que o FGTS reduz o salário do trabalhador. Isso está incorreto. É equivalente você tirar o dinheiro direto do trabalhador ou forçar a empresa que contrata o trabalhador a fazer esse depósito. E eu vou usar um exemplo, e na verdade esse resultado é bastante geral em economia. Então vamos pensar no mercado que tem uma oferta e tem uma demanda. O mercado de um bem qualquer, camisetas. Ele era taxado em 10% pelo governo, o governo aumentou a taxação para 20%. Caso A, o governo coloca essa taxação em cima do produtor. Então, será que não vai prejudicar o consumidor porque estou taxando o produtor? Só vai reduzir o lucro do produtor. Errado. Vai afetar os dois. Por quê? O produtor agora, óbvio, se ele tinha um imposto de 10 e tem um imposto de 20, ele vai cortar a produção, vai produzir menos. Não vai zerar, mas vai produzir menos. Se ele for produzir menos, o que acontece com a oferta? A oferta total daquele bem se reduz. Quando a oferta se reduz, o que acontece com o preço que o consumidor tem que pagar? Sobe. Isso mesmo. Então, na verdade, o imposto, mesmo que ele seja incidente sobre a oferta, ele vai prejudicar também o consumidor. E se a gente colocar o imposto sobre o consumidor? Ele vai prejudicar o produtor ou vai prejudicar só, na verdade, quem está desembolsando a grana do imposto adicional, que é o consumidor? Então, o imposto sobre compra, por exemplo. Não prejudica o produtor? Claro que prejudica. Se você coloca o imposto sobre compras, sobre a demanda, o que acontece? As pessoas vão comprar, compravam tanto a quantidade de camiseta, e agora vão comprar um pouco menos, porque ficou mais caro que ela ter que desembolsar o imposto, além do preço do negócio, além do preço da camiseta. Então, o que acontece? A demanda se desloca, a demanda se reduz. E quando a demanda se reduz, o que acontece com o preço? O preço cai, e o preço se reduzindo afeta adversamente o produtor. Então, tanto o consumidor quanto o produtor são afetados pelo imposto, independentemente de onde o imposto incide. Esse é o resultado super importante. E aí a gente pode aplicar esse resultado para qualquer outro mercado, inclusive o mercado de trabalho, inclusive a questão do FGTS. Você coloca o imposto sobre a firma, ou você coloca o imposto sobre o trabalhador, de todo modo, o preço aí vai se alterar. E qual que é o preço nesse mercado? O preço do mercado de trabalho é o salário. Então, se você bota um imposto adicional via FGTS, porque é um imposto. E por que é um imposto? Porque ele tira um dinheiro de você e te paga uma rentabilidade mais baixa do que você conseguiria se o governo não tirasse dinheiro de você. E isso é equivalente a ser um imposto. Então, não importa se quem paga é a empresa que contrata, nesse caso aí é o demandante, a empresa nesse caso é quem demanda a mão de obra, ou quem paga é o produtor, ou ofertante, que nesse caso quem oferta o serviço aí é o trabalhador. Então, no caso do salário, quem faz a oferta, no caso do mercado de trabalho, são os trabalhadores. Como vale o mesmo resultado que a gente acabou de chegar, acabou de derivar para o caso dos bens, vale para esse caso também. Então, FGTS não importa quem paga. O que importa é que ele reduz, sim, o salário do trabalhador e também reduz a rentabilidade do empregador. Obrigado. Tem que economizar.